Oi gente, tudo bem com vocês? Nem tô acreditando que eu tô conseguindo colocar as resenhas em dia nesse canal. Gente, graças a Deus eu tô fazendo esse maio todo dia, então tô conseguindo trazer todas as resenhas que eu queria pra vocês. E hoje é mais um vídeo de resenha. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E hoje eu trouxe a resenha desse tônico aqui da Carola Cosmetics, que eu já uso há um tempão, até compartilhei com vocês em algum vídeo por aqui no canal que eu estava usando. Eu comprei ele e mais um shampoo de canela que é maravilhoso e eu tinha que vir trazer a resenha dele pra vocês porque eu sou muito apaixonada por ele. Pra quem ama café expresso vai amar esse spray, eu sou muito apaixonada por café, quem me conhece sabe. Lá no meu Instagram eu tenho até um destaque que eu só posto café, então gente, eu sou muito apaixonada por café e por esse spray. E ele vem nessa embalagem super fofinha, gente, de 200ml, ou seja, uma quantidade ótima, rende bastante. Ele tem também um borrifadorzinho, bem bonitinho, e tem um sistema aqui de abrir e fechar. Então tem uma travinha aqui que você pode abrir e fechar o spray. Tá um cheiro que é o mais apaixonante, gente. Eu sou muito apaixonada nesse cheiro. Tem um cheirinho de café docinho, é muito bom. Quem ama café vai amar esse spray, sério. Como ele é um spray pra aplicar na raiz, eu considero ele como um tônico, né gente? Porque é um liquidozinho, então o nome dele é spray de café raiz forte, mas eu chamo ele de tônico. É um spray sem sulfato e sem parabéns e não é testado em animais. E na composição tem extrato de café, por isso esse cheirinho de cafezinho, folhas verdes. E aqui fala que é um estimulante, ele promove microcirculação sanguínea, aumentando a oxigenação capilar, rápido e eficaz, estimula o fortalecimento dos fios e age diretamente no folículo. É super fácil, eu gosto de usar ele sempre com cabelo limpo, então eu lavo meu cabelo, tá? E aí com ele ainda molhado, eu aplico em todo o meu couro cabeludo, faço uma massagem e depois eu finalizo como de costume. Eu comprei esse spray, eu comprei junto com o shampoo de canela também da Carola Cosmetics, que é muito maravilhoso, tem o cheirinho daquela bala de canela, sabe? Redondinha. Muito bom também. Então eu usava os dois juntos e eu percebi uma grande diferença no crescimento do meu cabelo. E depois que acabou o shampoo, eu continuei usando o tônico e realmente ele ajuda muito, gente, no crescimento capilar. Ele não deixa a raiz nada oleosa, então você pode aplicar e depois finalizar ele, que não vai ficar com a raiz oleosa nem pesada. No Instagram da Carola vocês encontram relatos de pessoas com fotos, tá? Que trataram até alopécia, então funciona muito esse tônico. Eu vou deixar o arroba aqui da Carola Cosmetics pra vocês ir lá conferirem. E também o site. Pra vocês adquirirem os produtos é só através do site, tá? Não vende em perfumarias. E vamos ao preço, né? Atualmente ele tá custando R$45,90, tá? No site. Não é um spray muito baratinho, mas vale muito a pena pelo custo-benefício. E também se percebe que ela faz tudo com muito carinho. Se vê pela embalagem, os detalhes, pela qualidade do produto e pelo cuidado que ela tem. O custo-benefício vale muito a pena, gente, porque, ó, 200ml rende muito. Eu comprei o meu já tem um tempão e ainda tem, tem bastante até. E geralmente os tônicos vem em embalagem bem pequenininha, não dura quase nem um mês. Então vale super a pena. Bom, se vocês quiserem conhecer os produtinhos da Carola Cosmetics, vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, tá? O site, o Instagram, vai lá conferir, que é bem legal. Ela tem uma proposta bem legal de produtos de cabelo, então a maioria, acho que todos, são voltados para alimentos. Então, tem, se eu não me engano, uma aguinha de suspiro, tem o shampoo de canela, tem as máscaras de frutas. Então é bem legal, vai lá conferir. Queria aproveitar esse vídeo e deixar um beijo especial pra Ana Cláudia Nascimento. Beijo, Ana Cláudia! Ela é do Ceará e tá acompanhando aqui o Maio todo dia. E ela faz aniversário esse mês, então eu queria muito desejar parabéns e mandar um grande beijo pra ela. Beijo, Ana Cláudia! Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de comentar bastante, deixar bastante like aqui pra mim pra ajudar na divulgação do canal. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!